Olá galera, eu vim o Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez gameplayzinha aqui de Battlefield Hardline no canal. Deixa aquele likezão pra fortalecer a gente aí, tá? Se inscreve aí que tem vídeo novo todos os dias, live todos os dias, também 9 horas da noite. Faz um tempo que eu não jogo aqui o Battlefield Hardline, vamos ver como é que a gente flui aqui a movimentação, a gameplay. Acabando a controle aqui, cara. Mas enfim, véi. Vamos ver se a gente consegue fazer uma... Ih, é blindadão. Uma gameplay aqui. Peraí, peraí, tem medo. É, né, puta? Eu sabia que ali era blindado, mas ali não é não, do outro lado não é não, tá? Vamos lá, mano. Peguei aqui a RPK, era a arma que tava ali na realidade? Vamos jogando com ela aqui por enquanto. Expectativa aí pro Battlefield 2042 é real. E vamos esperando pra ver se os caras anunciam a data da beta, né, mano? Porque é isso, bicho, é bom. Porque é basicamente confirmado, né, que vai ser em setembro. Mas, cara, já tá quase em setembro e não tem data ainda. Essa é a merda. Então você nem sabe quando você vai conseguir jogar. Mas, enfim, enquanto não temos a beta ainda, eu venho jogando aqui os antigos mesmo. Estão bem legais, inclusive. Marcar ali. Opa. Tá, não deu muito bom. Não deu muito bom. Acho que nesse jogo aqui deve ser tipo o BF4, mano. De longe tem que ser nos toquinhos, senão você não se dá bem, não. Pô, pera, ô, não vou aparecer ali não, mano. Deve estar cheio de sniper pra lá, cara. Aqui eu tô ligado que tem gente. Ele deve saber que eu tô por aqui também. Pegou ninguém. Tá, é inacreditável como isso acontece. Mano, não faz sentido nenhum, mas beleza. Mas beleza, tipo, você tá tirando no cara, cara. Opa, e aí, tá tirando? Deixa eu dar dois tiros, tu morre. Opa, opa, quem é? Mano, eu comecei bem, eu comecei bem. Eu nasci na frente dele, né? Desse cara aí, eu nasci olhando já pra um inimigo e de frente pro outro inimigo. Mas não tem problema não. Tô uma aquecendo aqui pra movimentação, velho. Ó, abstei a agulizada ali. Vai estar no time dos... Dos ladrão, dos terroristas, sei lá que merda é isso. Eu tenho vida? Ó, mandar aí, porque se o cidadão voltar ali... Ele pega aqui, ó. Acho que aqui dentro do banco é a nossa especialidade. Se sair fora, pode dar merda, ó. O teammate tá tomando tiro. Não manda ver aí. E o teammate nem rebidou, né? Eu estava tomando tiro ali, tranquilizado. Rapaz... Galerinha, tá o tryhard aqui. 170, 176. Caso alguém não... Ultimate, me ajuda aqui nessa fight, mano. Caso alguém não saiba, o TDM desse jogo é diferente. Tem bem mais players do que os outros, ó. São 64 players, mas não tá cheio, né? No caso. Um TDM bem... Larga a escala, eu diria. Headshot... É que o headshot causa muito dano, né? Por isso que aquele cara tinha me matado. Alguém aí? O teammate. Eu não sei não, meu irmão. Eu não sei não. Eu tô tentando marcar ali. Será que esse vidro é blindado também? Mas até não sei qual vidro que é blindado, qual que não é. Olha aí, ó. A teammate. Pelo menos você matou ele. Vai na frente aí. Vou tentar te ajudar. Consegui dar uma assistência ali, mas sem muita... Muita sorte, eu diria. Opa. Já vi, brother. Eu não vou sair ali, porque pode ter cara lá pra cima lá do... Do estacionamento do lado ali. Ah, se bem que a galera do meu time tá aqui. Mas beleza. Então pelo menos avistar uma galera, ó. Avistei um ali. Dei uns hitsinho. Se ele sair aí fora, eu não tento pegar ele. Tem um teammate ali também. Ih, mas o teammate morreu. Será que tem uma saída pro outro lado? Não faço ideia. Ih, perdeu a fight aí, lindão. Cara, tá perigoso aqui, ó. Tá perigoso aqui. Eu vou vir pra cá. Sniper avistado. Pra cá, acho que tem uma galera. Essa mágica não vai ser muito boa, dependendo da distância não, mano. Olha quanta gente aqui. Ah, eu tô atirando justamente no bugado. É inacreditável esse jogo, né? É inacreditável. Tanta gente ali, eu vou atirar no bugadão. Já tinha morrido, né? Pera, cuidado aí. Cuidado que a situação aqui não tá fácil não. Vai ter que pensar no que fazer. Pega aqui de boa. Ó. Pega um. Pega dois. Opa. É que droga, né? Conseguiu fazer o flanco aqui comigo? É isso aí. Dá pra explodir, mas eu não tenho nada. Nem o próprio granadinho eu tenho. Esse puto tá na onde? Ali? Ó. Opa. Ih. Aparece aí, lindão. Vou tomar tiro do outro lado. Eu não posso ficar aqui. O Snapzinho tá de boa. Vai tomar aí, Snapzinho. Cê é doido, velho. Cê é doido, Snapzinho. Cê é doido, Snapzinho. Tô sem munição. Tô sem bala aqui na arma. Nenhum paint full eu tenho. Valeu. Tinha mais um pra lá. Pô, queria pegar a arma dele. Como é que pega essa arma? Já pega aqui rapidinho. Vaza. Vaza. Deixa eu tentar correr, mano. Deixa eu tentar correr. Nossa, tô vivo. Tô vivo. Por enquanto, tô vivo. Ele tem só o distribuidor. Ele não tem a vida. Apretei aqui pro outro lado, mas é nada. Que arma é essa? Eu vou esperar rilar um pouco a vida, cara. Por quê? Tá difícil. Tanto que eu não sei nem que arma é essa aqui. Mas a agorizada tá chegando aí. Tem outra ali na frente, ó. Ô, doido. Meu irmão. Arminha boa do caramba. É louco, hein? Volta aí. Ah, aqui dá pra reviver, ó. Na minha classe eu não tenho, mas na classe do cara ali que eu peguei, né? Mas tem. Tem outro pra lá. Essa arminha parece ser forte. Opa, ali. Não, vazei. Sair correndo ali na frente não vai dar bom, porque tem muita gente, ó. Tem até uma galera aqui. Boa, GG. Viver você, teammate. Volta aí. Mesmo esquema do BF4, o distribuidor aqui. Avistei alguém aí, mas... Não sei exatamente onde não. Vazei? Posta. Aí, esse teammate tem munição, ó. Se eu soubesse, eu não precisava ter pegado. Mas daqui é bem melhor do que a minha, então tamo safe. Aqui tem uma vida. Acho que eu que joguei essa vida aqui. Era tudo pensado. Era tudo pensado. Cara, pra sair fora daqui não... Não tem muita movimentação que eu possa fazer. Aí, ó. Opa, tinha mais um, cara. Ah, nossa. Podia ter pego ele, pô. Olha ele aí. Dá um cover de um lado que eu tento dar um cover do outro lado. Olha ali, ó. Peguei. Olha, essa arminha é muito fácil de controlar. Ela é muito tranquila de controlar. Um pessoal que tá ali na distância, ó. Ali. Ó. Pronto. Foi de vez. ARM é o nome dessa arminha aqui. Possivelmente é uma arma de DLC, mas eu não sei. Olha o outro lá. Olha, ela é muito facinho de controlar até na distância. Impressionante. Impressionante. Vou pegar essa vidinha aqui de novo. Opa. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia pegar aquela... Pela vida. Era melhor ter esperado um pouquinho mais. Opa, obrigado, mas o puto tá por aí, véi. Sai daí, sai daí. Pegar kit médico. Ó, a granadinha. A lotov. A safe. Ele não vai vir por enquanto, não. Ali tá meio que... Não muito interessante pra ele. Deixa eu dar uma bizarada aqui. Ih, você vai correr? Vai me deixar aqui? Rapaz, o bicho ali tá ligeiro, ó. Não. Nossa, ainda peguei você. Sorte é que eu tinha dado um hitzinho nele já, mano. Sumiu o bagulho? Pô, bem no momento que eu ia pegar, você tá de sacanagem. Bacanada. Será que a galera tá nascendo por aqui? Ali tem um teammate, ó. Mas aqui tem inimigo. Peguei você. Boa. Mais uma granadinha. Hum, morri. Só que não. Ainda não. Agora eu morri. Nossa senhora. Nossa senhora. Pegaram ele. Corre, corre, corre. Corre, corre. Tô vivo. Tô sem munição também. Tá acabando a munição. Meu querido. Essa arma, mano. Do cara que criou essa arma aqui. Mano, parabéns. Essa arma é muito boa. Ixi, cheio de gente lá. Olha eu perdendo a arma. É justamente esse cidadão aí. Nível 150. Agora eu volto pra minha RPK. Tristeza. Que tristeza. Com a arminha sem recurso. Silenciada. Um dano absurdo. Facinho de pegar headshot. Agora eu tô de volta pra minha RPK. Que não acerta de longe. Não acerta de perto. É isso aí. Deu pra pegar ali a double kill, ó. Não. Opa. Aqui na frente, teammate. Preciso de ajuda. Ah, podia ter jogado vida. Eu tenho vida. Tenho vida nessa classe. Podia ter jogado a vidinha ali. Era justamente o mano da ARM. Olha aí. Deixa eu ver, mano. Se eu consigo ter essa ARM aí. Ou como é que eu pego ela. Aqui não é, né? AKM, ARM aqui, ó. Não sei. Sindicato operador. Pode ser que seja de DLC, tá ligado? Pode ser que seja uma arma de DLC. Eu tô empurralado, porra. Eu tô empurralado aqui, meu irmão. Não sei nem o que que tá acontecendo. Tá, hell is going on. Tentar marcar ali. Ah, o time tá aqui comigo. Ah, eu encontrei, ó. Ah, eu encontrei, ó. Vai, fica aí nesse seu head glitchzinho. Granadinha pra dispersar os... Pera, que eu acho que esse caba aí tá com aquela arminha diferente. Olha aí. Falei pra ser facilidade ali, que ele me acertou naquela distância. Ó, cano pesado, mira laser, empunhadura, tática. Esse é o... Ah, a classe do sucesso com aquela arminha ali. A classe do sucesso. Pegar nas arminhas do chão e gameplay. Aí você monta ela, fica uma bosta, né? Tá ligado? É só com a arma que você encontra no chão. Você pode montar igualzinha, mas não fica a mesma coisa. Pelo menos um eu levei. Pelo menos os dois, meu irmão. Pelo menos os dois, meu irmão. Chega pra cá, fica tranquilo. Ó, pode ter gente aí, galera. Esse tem que ficar ligeiro, mano. Como eu levei aqueles dois ali, eu não sei. Vou tentar vir pra cá. Não tenho distribuidor mais. Só tinha com aquela outra classe lá. Você quer alguém em cima do ônibus ali? Calma. Mas tem passo aí. Não sei se é dos inimigos, não sei de quem é. Boa. GG time, GG time. Hum, ferrou, 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 ferrou. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um kit médico. Pode pegar aí, pode pegar aí. Rapaz, agora tem cabra de tudo que é lado. Aí no ônibus também tem, ó. Aí no ônibus também tem. Se ele aparecer ali, eu consigo pegar. Bagulho é que tem gente de tudo que é lado. Se ele jogar uma granada aqui, mano, estamos ferrados. Esse molotov não acertou certeiro, senão... Eu tinha que vazar. Eu só queria dar uma... Tá ligado? Aquele toquinho. Passar a agachar, mas o boneco deitou no chão. Aquela agachada pra ver se o cara errava os tiros ali. Mas... Né, né. Tamo ganhando. Marquei. Ó, pega ele desse lado aí, mano. M16A3. Entendi. Pronto. Aí, pra você que liguei, pega o cidadão. A gente tá ligeiro ali, valeu. Caraca, granada, pelo menos. A granada... A granada desse jogo aqui é a gameplay, hein. Dá pra pegar umas killsinhas. Ah, vou pra cá. Vou pra cá. Aí dentro, hein. Tem gente. Lá também tem. Atira um pouco pra cada lado aí. Que tamo... Tamo safe. Rapaz, a galera tá hostilizada. Não relay ainda, mas acho que tem cara ali. Aí é perigo. Periculoso. Esquerdinha, você pega? Boa. Toma aí. Vou avançar aqui. Galerinha tá pro outro lado. Mas tem um ali. É isso. Maravilha. Vamos avançando aqui. Continuar. Continuar. Time. Aí na frente, cara. Aí na frente tem uma galera. Lá onde eu morri lá. Esse aqui é blindado? Esse aqui é blindado também. Mais uma coisa que eu não sabia. Tem um pessoal ali pro lado de fora. Ah, mano. Aí fica difícil. Opa. Tá difícil de subir aí. Aquela outra teria matado ele cinco vezes. Dei 55 de dano só nesse. Naquele que eu acertei. Opa. Aí na frente. O cara saiu correndo ali. Tô vendo você. Olha isso, mano. O que que aconteceu ali? Eu tenho que trocar essa arma. Eu tenho que trocar. Outro que tá de ARM. Outro que tá de ARM. A galera também fala que a Faw é muito absurda nesse jogo. Qualquer outra arma que você tem que ter a DLC pra jogar. Nasci já na onde? Caralho! Tô preso! Tá preso e não tá preso. Nasceu na frente do carro, mas preso e não tá. Pode ficar tranquilo. Ah, ah, ah. Não é possível, mano. Olha o spawn desse jogo, cara. É inacreditável, mano. É inacreditável, velho. Tá bom, nasci em outro canto agora. 27 barra 12. Se eu tivesse aquela ARM lá, mano, tava pelo menos uns 44 barra 3 aqui. Porque todas as fights teriam ganho, basicamente. Só morreria quando a galera me flanqueasse. E aconteceu mais de três vezes, mas enfim. Aqui tá de boa? Aí tá sem passagem ainda. Calma aí. Puto tá aqui. Mas tem pra cá também. Olha quanta gente. Aí, boa. Peguei esse puto. Tem uma rilada aqui antes de prosseguir. O bom da RPK, que é a que eu tô aqui, é que ela tem bastante munição. Isso aí ela tem. Vou dar um liga aqui do outro lado. Mano, a gente tem que fazer a gameplay together aqui. Aí, ó. Levamos mais um aí. Isso, time. Jogar em conjunto, ó. Mais um kit médico aí pra vocês. Estamos safe aqui. Ixi, aqui é perigo. Ali é perigo porque... Eu fico exposto demais pro outro ladinho ali, mano. Pularinho ali, meu irmão. A galera tá toda aqui em peso, ó. Inacreditável. É inacreditável. Eu nasci aqui de novo? Ó. Ó. Onde eu nasci. Olha onde eu nasci. Entendi. Seria esse jogo balanceado, mano? Eu acho que deve ser extremamente balanceado. Marcar agorizado aqui na distância. Pelo menos o time pegar, né? Aí, eu matei alguém. Eu marquei alguém aí. Ó, mais um ali correndo. Beleza. Opa. Eu vi o Sniper. Dei uns hits nesse aí, time. Vamos finalizando aqui, então, a gameplay. Uma treta difícil, mas... Quando eu peguei ali a arminha do cara, mano... Deu pra... Deu pra sentir uma certa facilidade na gameplay. Não vou mentir. A merda é que eu acabei morrendo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o likezão pra fortalecer. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!